Retomando então o noticiário internacional, a gente vai falar agora do furacão Irma, que já está há algumas horas do sul da Flórida. Está sendo considerado em categoria 5, um dos 5 mais fortes dos últimos 80 anos no Oceano Atlântico. A gente vai conversar agora a esse respeito com a nossa enviada especial à Flórida, Carolina Cimente. Boa noite, Carol. Como é que está a situação agora em Miami? Oi, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, em Miami as pessoas, claro, continuam se organizando, em toda a Flórida, né? Quem partiu, partiu, quem ficou, se organizou, continua se organizando, o tempo já está virando. Tem gente aí, claro que tem um clima de tensão, mas já tem gente fazendo quase brincadeira com o Irma, antes dele chegar, pelo menos, né? Uma rede de supermercados aqui da Flórida fez bolos hoje com decoração, homenageando o furacão Irma. A gente achou que valia a pena registrar antes da chegada desse terrível furacão. O jornal americano, The New York Times, publicou uma matéria incrível, um casal que se chama Harvey e Irma. Quer dizer, os dois furacões dessas últimas duas semanas. O Harvey tem 104 anos, a Irma tem 92 anos, são casados há 75 anos. E disseram que pela primeira vez viram, assim, dois eventos naturais com o nome deles, um seguindo o outro. E ficaram não contentes, porque são eventos naturais terríveis, mas ficaram, assim, se sentindo especiais por causa disso. Olha, a gente está fazendo brincadeira, mas o assunto é muito sério. O governador da Flórida, hoje, voltou a dizer que o furacão Irma, ele é muito sério. Ele vai ter um impacto no estado da Flórida, segundo ele, maior do que o furacão Andrew, de 1992. Foi um furacão que chegou aqui na categoria 5 e que devastou a parte sul do estado da Flórida, sul de Miami. Também criou problemas para muita, milhões de pessoas. Na verdade, o furacão Irma, ele está atualmente na categoria 4, deve subir para a categoria 5 depois de passar por Cuba. E quando chegar nos Estados Unidos, deve cair novamente para a categoria 4. O olho do furacão estava previsto para passar muito próximo, praticamente em cima de Miami. Essa previsão mudou, ele foi mais para o oeste do estado, o que, segundo os meteorologistas, é uma boa notícia. Porque significa que ele vai aterrissar em terra, numa região que é menos populosa, num parque natural. Isso pode ser uma boa notícia, vai causar mais danos para aquele lado, lá do oeste do estado. Vai causar danos em vários lugares, é óbvio. Mas, aí, dentro de tantas más notícias, uma boa notícia. Mas, enfim, já está quase chegando na hora. Em 36 horas, o furacão vai começar a chegar aqui no território da Flórida. A gente pode ver que o tempo já está mudando, o vento já está ficando forte. Acho que a partir de amanhã, as nossas entradas ao vivo já vão ter que ser de dentro do hotel. Hoje, a gente acompanhou de perto as últimas preparações aqui dos americanos, aqui na Flórida. E também acompanhou de perto, infelizmente, a devastação que ele já causou pelo Caribe. Vamos assistir. Os ventos de quase 290 km por hora do Irma praticamente varreram regiões inteiras do mapa. No Caribe, a situação em alguns lugares é tão grave que os governos não têm condições de levar adiante os trabalhos de resgate. Os registros de mortes aumentam lentamente à medida que as áreas mais remotas vão sendo acessadas. Faltam abrigos, alimentos e remédios para tantas pessoas que não têm para onde ir. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, alertou que milhões de crianças estão em risco no Caribe. O jeito é contar com a ajuda que começa a chegar de fora. Enquanto isso, na Flórida, as pessoas tiveram mais um dia para os preparativos finais, antes da chegada do Irma. Em Miami Beach e nas outras áreas que tinham ordem para serem esvaziadas, o cenário era de uma cidade fantasma. A Prefeitura prometeu abrir 43 abrigos até o fim do dia, para ter capacidade para receber 100 mil pessoas. O superintendente de todas as escolas públicas de Miami disse que este abrigo aqui já está lotado, mas em outros há espaço para todo mundo que precisar. Nós temos uma preparação de alimentação, de água, para todas as pessoas, para vários dias. É uma preparação que é feita antes destas tempestades. Estamos preparados, nós todos fazemos muitos exercícios para preparar para situações como esta. Esses jovens vieram da França e da Bélgica para passar férias e foram pegos de surpresa. Eles dizem que não estão com medo, somente ansiosos. Nós não entendemos nada, porque as pessoas não estão com medo, não têm problemas, estão com divertido. Se eu fosse eu, eu não sei se eu estar com medo, eu não estaria sorrindo, eu não sei. Mas eles estão atingindo normal, como nada não é um grande problema. Em Europa, as pessoas falam sobre isso, como nós vamos morrer, é o fim do mundo. Minha mãe me chamou e ela disse, oh meu Deus! Eu disse, yeah mãe, aqui está tudo calmo. Tudo está direto, tudo está em seu lugar, eles sabem o que estão fazendo. E para quem decidiu ficar em Miami durante a passagem do Irma, os preparativos incluem também onde deixar o carro. Esse aqui é o estacionamento de uma loja de departamentos que já está fechada há mais de 24 horas. Mas como a gente pode ver, está cheia de carros. É um lugar bastante popular em época de furacão. As pessoas estacionam os veículos onde dá, mesmo que tranque os outros carros. E deixam um papel com o nome e o telefone para resolver depois que o Irma se for. E por que aqui é mais seguro deixar o carro aqui? Digamos que, primeiro, porque é um pouco mais alto que o ras da rua. E segundo, porque está cerrado e digamos que é uma estrutura bastante forte. Então, eu acho que se não está seguro aqui, não acho que esteja seguro no outro lado. Então, eu acho que esteja seguro. Tchau, tchau.